A síndrome de Tourette é um distúrbio caracterizado por tiques múltiplos, motores e vocais que aparecem na infância e normalmente se instalam pelo resto da vida. Em caso de Tourette, procure um exorcista. Ah, o choro tá montado. Oh, Deus! Perdão, nome? Bigode rosa? Tem! Ih, crachô! Crachô! Tá todo estrambelhado aqui o menino, rapaz. Pera, que dinheiro é esse? É você, ó. É você, ó. Vem com a gente aqui. Não, amiga. Amigante. Gileira é minha carne, ó. Uaaaaaah! Gileira é minha carne, ó. Um Gileira aqui, o outro aqui. Medo, um Gileira aí. Desgraça! Gileira vem cá, amiga. Achei ele aqui, ó. Sai daqui, careca! Gileira, Gileira aqui. Eita buceta. Não grita... Não grita careca! Cadê minha tia? Desculpa! Oh! Ei, careca! Me mostra a cidade, vai! Oh, careca! Oh, careca! Só tá aparecendo aí você, viado! Me mostra a cidade aí, mano! Eu não conheço nada aqui, viado! Ah! Apareceu uma desgraça pelada aqui! Oh, tchuto! Perdão! Oi! Eu preciso que você... Ponha a roupa! Mas já tô de roupa! É difícil! A gente é muito azarado! Tem outro cara aqui, Gileira. Desculpa! Perdão, perdão, perdão. Sem querer. Policial. Preciso que você ponha a roupa. Vem cá. Me acompanhe. Puta, vagabunda! Perdão. Vem, 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 vem. Hey! Ambulância! Hey, man! Wait, man! Wait, man! I killed me, man! Wait! Wait! Não é possível mesmo. Você conhece esse careca aqui? Esse? É. Não. Esse aqui é o Gileira. Seu nome é Gileira? É, o dele é Gileira. Não. Esse aqui é Gileira. Ah. Ah, do careca é Gileira. Entendi. E o... E o seu? É dele. Dele, dele. Pera, pera que eu tô me confundindo. É dele. 24? Isso! Dele aqui, ó. Dele. Tem. Não sou eu não, careca. Ah, nem. É do careca aqui, ó. São dois. Ai, dá pra lá, careca. Filho de biscate. Feito careca. Sua mãe que é uma puta, tem puta. A sua, ela vagabunda, puta, vadia. Lacraia. Meu Deus. Para de gritar que a lacraia tá aqui, desgraçado. Lacraia não, tá? Perdão, respeita lá. Oi, Tati. Oi. Meu Deus do céu. Hoje eu não vou aguentar não, Tati. Hoje eu vou ter que quebrar tudo. Ô, Tati. Você me perdoa? É que às vezes eu xinco sem querer, tá? Tudo bem, sem problemas. Você entende algum tipo de deficiência? Sim, sim. Eu entendo. Para de xingar de puta, seu vagabundo. Perdão, é que o meu irmão às vezes ele... Olha lá. Ele que tem tique, né? É, tique, tique, tique. Dendo falta de vergonhice às vezes. Mas normalmente é tique também. Puta, vagabundo. Tem problemas. Pouquinho. Eu não toco não, cara. E o bucetão da mãe? Que história que é essa, rapaz? Peta o bucetão da Tati. Da mãe da Tati. Negócio que é esse, seu vagabundo. Desculpa. Ah, bom. Quando ele pede desculpa, porque é sem querer, Otá. Desculpa. Tudo bem. Sem problemas. Desgraçada! Vai dar pra lá, Cus. Cadê o Danone? Cadê o Danone? Vem do Danone. Vem do Danone. Mais um gato! Doutora. Eu to voltando pro hospital, que tão perguntando... Opa, opa! Tava pegando um boneco ali. Gato! Ai! Qual é seu nome mesmo, moça? Meu nome é Lara. Como? Lara. Lara. Ai, que delícia! É larinha? É tipo Lara Croft? Isso. Ai, que linda. Você é igualzinha a ela mesmo, sabia? Você é tão bonita. Posso ver o negócio aí? Ai, desculpa. Foi sem querer. Baixei sem querer, desculpa. Hein? Deixa eu falar pra você. Fala. Quantos aninhos você tem? Tô 22. Ai, que isso! Opa, que história que é essa, careca? A desgraça do careca tá me perseguindo. Puta que pariu. Ai, que que é isso? Que é isso? Oh, você é tarada? Ou vou ser pervertida? Por que você fez isso? Ai, me furi. Estragou a minha juventude. Olha aqui, ô Josi, olha aqui Josi, careca. Eita porra! Ajeitou ele. Pronto, agora tá certo. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, tá? Se você tá pensando nessas coisas, eu sou um homem... Peraí, dá licença que eu esqueci o nome. Espera! Estupro! Estupro! Oh, que isso? Desgraçado. Não bata nele, não bata nele. E o seu nome é John Cena! Porra! Para de bater! Que merda! Que merda! Que merda! Ah, Tati. Esse povo aqui é muito mais educado. Coitado aqui, passando mal. Cachorro! Peraí. Tem um cachorro aqui, eu tenho medo! Tem um noguinho aqui, ó. Cachorro! Cachorro! Ai, cachorro! Desgraçado. Odileiro, canta pra ele aqui, ó. Canta pra ele. Meu cachorro morelinho! Cachorro! ula! Cachorro! 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 E o que equal é? Não... Vou te dar mais um passe! Cachorro! 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 E você então da mãe, como é que tá, Odileira? Posta ambulante, saco de freira, vai tomar no chão. Vai tomar no seu cú, policial, vagabundo. Adoro, loucos. Vamos passar uma corrida aqui e chegar lá primeiro a ganhar 100 reais. 100 dólares, quer dizer. Porra! Ai, sem querer! Puta que pariu. Deitei o careca. Merda, velho. E agora? Desculpa, careca. Careca caiu. Caralho de leira, perdão, amor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu derrubei o careca. Perdão, careca, eu sem querer, velho. Hoje eu sou ladrão. Ative os 5x7. As cachorras, mil anos, o negócio derrete. Ó, tá vindo, tá vindo. Calma, calma. Aaaaai. Tá vindo? Só se ela, só se ela chegar. Não faz barulho, desgraça. Não faz barulho, careca, filha da puta. Pera, 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 tá acabando, tá acabando. Quanto tempo ainda? 20h, 20h, rapidinho. Tá maluco, porra? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Bora, 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 bora. Eu vou te levar na loja de roupa e você tira a sua mochila aí. Porque se eles pegaram com a mochila... Tudo bem. É 30 mil de multa. Que isso? Eu vou ter que dar o corpo, policial. Bora, bora, bora. É, bora. Tá bom, galera! Te amo. É, bora, bora, bora. É, bora, 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 bora. É, bora, bora. É, bora, 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 bora. É, bora, bora, bora. É, bora, 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 bora. Valéu, careca! Dilera, filha da puta! Olha o carro do Nanone. David Shapa. David Shapa. A Bíblia do Shapa. Filipe sucesso, seu doidão Tomeu uma bala lá do chapa Tomeu uma bala lá do chapa Tomeu muito coisa, é uma rede do chapa É uma rede do chapa, é uma rede Tomeu uma bala lá do chapa Tomeu muito coisa, é uma rede do chapa